Esse gol é impossível, tá ligado? Tipo, é tudo impossível nesse gol. Desde o lateral. É uma merda de um lateral, tá ligado? Olha onde vai esse lateral, velho. É uma merda. O lateral foi diretamente na mão do goleiro, tá ligado? Tem noção disso, mano? Ele bateu um lateral na mão do goleiro dentro da pequena área. Ou seja, tem que valorizar o lançamento, a mão, o braço forte. Pô, não dá, irmão. Desculpa, tá ligado? Não dá. Porque aqui, literalmente, o cara tá cruzando com a mão. E ele cruzou errado com a mão. Sabe qual é essa parada? Porra. Bizarro. Pô, acho que esse foi o gol mais bizarro que eu vi no ano, tá ligado? Zalvo pra você, meu goleiro. Zalvo. O Marlon Pinto.